Pessoal, muito legal que aqui, 15 para 6 praticamente, o sol já desaparece, já está desaparecendo. A gente veio aqui no acampamento beduíno, que já já a gente vai andar de cavalo, cavalo nada, camelo. E o jantar, cara, o restaurante, olha que legal, o jantar é aberto, onde a galera come praticamente sentado, as mesinhas, aqui tem turista do mundo inteiro, as mesinhas ali atrás, e é uma energia muito legal, mesmo você estando no deserto, eu particularmente não canso de falar nessa viagem, eu sinto muito a presença de Deus, muita presença de Deus, fora que aqui é uma torre de Babel, tem gente do mundo inteiro, olha que legal. Já já a gente vai mostrar para vocês, olha que legal, a cultura aqui em Dubai, o tapetinho e a mesa, que a gente coloca exatamente a mesa, a comida aqui, fica ligado.